Música Olá, boa noite. Olá, muito boa noite pra você. Seja bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Número de mortes na Bahia pelas fortes chuvas sobe para 20. São milhares de desabrigados. 100 municípios já decretaram estado de emergência. E você vai ver também. Em Itabuna, uma cena de desespero. Morador deixa a casa inundada apenas com os documentos nas mãos. Ilhéus, no subestado, também está debaixo d'água. Em Minas Gerais, acidentes marcam a volta da viagem do Natal. Em um deles, cinco pessoas morreram. O Dia Internacional da Troca de Presentes. E nós fomos conferir. Muitas lojas são flexíveis com a troca de produtos. Uma forma de fidelizar o cliente e vender algo a mais. No Rio de Janeiro, hora dos papais noéis colocarem as barbas de molho. Afinal de contas, depois de dias tão cansativos e cheios de trabalho, Papai Noel também precisa repor as energias. E tem muito mais depois de um rápido intervalo. Fique por aqui e aproveite as notícias. O presidente Jair Bolsonaro viajou hoje para Santa Catarina para celebrar a virada de ano. Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, embarcaram hoje pela manhã. Os dois vão passar a virada do ano na praia de São Francisco do Sul, mas vão ficar hospedados no forte Marechal Luz. Ao desembarcar no estado catarinense, Jair Bolsonaro cumprimentou e conversou com apoiadores. Depois, conversou com jornalistas. Durante a entrevista, também transmitida por uma rede social do presidente, ele afirmou que o maior desafio para o ano que vem é segurar a inflação. O importante é segurar a inflação, porque é 10%. Aí estamos lá. A consequência da irresponsabilidade dificultada. O presidente fica em Santa Catarina até 3 de janeiro, quando deve retornar à Brasília. E agora vamos aos números da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 31 milhões 557 mil recuperados da doença. 70 mil continuam em acompanhamento. Desde o começo da pandemia, mais de 618 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. Apenas uma correção, são mais de 21 milhões de recuperados. 43 casos suspeitos da variante Ômicron estão sendo investigados em 9 municípios do Rio de Janeiro. As amostras colhidas nos exames de PCR serão sequenciadas e os resultados sairão nas próximas semanas. Até o momento, foi confirmado um caso importado. Só na capital fluminense, 31 possíveis casos são investigados. Todos os pacientes estão com sintomas leves e seguem o monitoramento. A partir de amanhã, a cidade de São Paulo vai ampliar a campanha de vacinação contra a gripe. O repórter Guilherme Lopes traz as informações ao vivo para a gente. Quem vai poder vacinar, hein, Guilherme? Porque o número de pessoas gripadas tem preocupado, né, a Secretaria de Saúde. Todo mundo agora já pode ser vacinado? Guilherme, boa noite pra você. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, tem preocupado bastante, viu? A partir de amanhã, os moradores da capital paulista, aqueles que têm mais de seis meses de idade, que ainda não tenham se vacinado contra o vírus influenza ao longo deste ano, poderá receber a dose contra o vírus da gripe. Isso porque a Secretaria Municipal da capital recebeu uma carga extra do Instituto Butantan com cerca de um milhão de doses contra o vírus influenza. E por isso decidiu ampliar os grupos, as faixas etárias que podem receber a vacina. Até então, estavam sendo imunizados apenas os idosos, as crianças, as gestantes e as puérperas, os grupos prioritários, né? Só que com o recente aumento de casos de síndrome gripal, né, que tem pressionado o sistema público de saúde aqui da capital paulista, o município decidiu ampliar para outros grupos também. Para quem está ligado com a gente ter uma ideia, durante o mês de novembro, os hospitais da capital paulista atenderam cerca de 60 mil pessoas com sintomas gripais. Só nos 20 primeiros dias de dezembro, esse número já saltou para 100 mil novos casos. Por isso, o município amplia essa faixa, essa campanha de vacinação, para tentar imunizar a população e aumentar os números de vacinados. Na primeira fase da campanha, que foi promovida pelo Ministério da Saúde de abril a agosto, cerca de 4 milhões e meio de paulistanos se imunizaram contra o vírus influenza. Só que o número ficou abaixo da meta do Ministério da Saúde, que era de 90%, atingindo ali uma média de 75% do público elegível. Dessa forma, com a ampliação da campanha já a partir de amanhã, o município espera elevar esses números. A vacina contra o vírus influenza estará disponível nos 469 postos de saúde da capital paulista. Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. A Bolsa de Valores das Favelas, você conhece esse projeto? Vem crescendo nas comunidades brasileiras. Pois é, o projeto atraiu a atenção de investidores e hoje tem potencial econômico de 10 bilhões de reais. A reportagem é de Estela Freitas. O objetivo inicial, segundo o G10 Favelas, bloco liderado pelas comunidades com maior potencial econômico do país, é captar 1 milhão e 300 mil reais. A Bolsa de Valores das Favelas já conta com 18 empreendimentos para as primeiras ofertas públicas de ações. O investimento é feito por meio da compra de divs, que é uma fração de um desses negócios e o investidor terá uma fatia das receitas ou dos lucros. Já tem mais de 20 mil divs vendidos. A Favela Brasil Express tem oferecido 5% dos seus lucros para esses investidores e nós acreditamos que isso pode ser uma ponte entre os investidores e empreendedores que desejam tirar seus sonhos do papel. Nós criamos uma modalidade em que as pessoas podem aportar a partir de 10 reais, porque às vezes o empreendedor precisa de muito pouco para poder tirar seus sonhos do papel. A Favela Brasil Express é uma rede de entrega de produtos de e-commerce. O serviço foi criado para levar as compras de internet aonde os correios e transportadoras não entram devido ao risco. A ideia partiu do Giva há nove meses, quando houve uma demanda reprimida em meio à pandemia. Nós temos parceria com empresas, todas as empresas que têm demanda reprimida dentro de favelas, a gente acaba buscando parceria com elas e acaba fazendo com que essas entregas delas cheguem nessas casas desses moradores que fazem as compras. Nesses nove meses tem ajudado tanto de dar oportunidade para o morador, de dar essa dignidade de receber na porta da sua casa, tanto para aqueles que são empregados através dessa iniciativa. Esse é um dos centros de distribuição das mercadorias. Fica bem na entrada de Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista, onde as empresas parceiras têm acesso. Só aqui trabalham 70 pessoas no recebimento, na triagem e na entrega. A maioria moradores da própria comunidade. Daqui saem por dia cerca de 4 mil encomendas para um raio de até 10 quilômetros. Hoje, o Favela Brasil Express tem sete bases entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas a perspectiva é que esse número aumente para 50 em 2022. Segundo o Instituto de Pesquisas Aldor Social e Inteligência, dos mais de 289 mil comércios registrados em 6 mil comunidades do país, 125 mil são provenientes do G10, o que corresponde a 43,5%. A gente está falando de um potencial de consumo de 9,9 bilhões de reais. E se a gente ampliar até esse universo para as mais de 6 mil comunidades, entre favelas e periferias do Brasil, a economia é uma economia que movimenta 160 bilhões de reais. Então, não dá para ignorar o mercado consumidor com essa proporção, com essa dimensão e com essa potência. Ainda de acordo com a pesquisa, nas 15 maiores favelas do país, 38% dos entrevistados afirmaram que fazem compras online. Jonathan mora em Paraisópolis, já comprou pela internet e não recebeu. Hoje faz parte da rede de entregadores do projeto. É bom, né, estar ajudando as pessoas da comunidade, né, que antigamente pediam a mercadoria, a mercadoria não chegava, e hoje está podendo chegar, né, a mercadoria em casa, está pagando e está chegando a mercadoria, é bom, né. Subiu para 20 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram o sudoeste, o sul e o extremo sul da Bahia, neste fim de ano. Mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas nos 116 municípios afetados pelos temporais. 100 deles já decretaram o estado de emergência. Quase 500 mil pessoas sofrem com o impacto das chuvas no estado. Segundo dados divulgados pela Defesa Civil, até o momento há 358 feridos. O número de desabrigados dobrou nas últimas 24 horas e 31 trechos de rodovias baianas registraram algum tipo de bloqueio, provocado pelo deslizamento de encostas ou desgaste do asfalto. Em Itabuna, município de 200 mil habitantes, as vítimas das enchentes contaram com a solidariedade de voluntários, que se arriscaram em barcos, lanchas e botes para retirar os moradores dos bairros mais alagados. Este senhor, que estava com a água pelo pescoço quando foi resgatado, comoveu ao tentar proteger os documentos e a entrada da casa, que ficou completamente inundada. Nas principais vias da cidade de Dário Meira, só era possível trafegar com embarcações. Até colchões infláveis foram usados para transportar as vítimas. Está fazendo esse apoio aí, resgatando as pessoas em casa e levando para um lugar seguro. Em Ubaíra, uma equipe do grupamento aéreo da Poelitá resgatou 16 pessoas. Estas imagens mostram um homem sendo retirado do telhado de uma casa. O governador Rui Costa, que está visitando as cidades em situação mais crítica, falou sobre a dimensão da tragédia e fez um apelo aos moradores. Não me lembro, na história da Bahia, uma tragédia com essa dimensão. Já tivemos tragédias localizadas em uma e duas cidades, mas não com essa extensão toda territorial, o que aumenta muito a dificuldade. Por favor, busque as áreas mais altas, não resista em sair de casa nas áreas mais baixas ou se a água começou a chegar, saia de casa imediatamente, procure um lugar seguro, a casa de um amigo, de um parente ou um abrigo que a prefeitura lhe indicar. Na manhã de hoje, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal dispôs de meios para desobstrução de rodovias, distribuição de alimentos e antecipação do Fundo de Garantia aos atingidos pelos temporais. Amanhã, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e da Cidadania João Roma, vão sobrevoar o município de Ilhéus, no litoral baiano, um dos mais afetados pelas chuvas. E vai continuar chovendo no sul e sudoeste da Bahia, pelo menos até quarta-feira. As tempestades estão sendo causadas pela posição da zona de convergência do Atlântico Sul e pela umidade vinda da Amazônia. Nos próximos dias, as chuvas devem perder intensidade, mas ainda podem provocar transtornos nos locais já atingidos pelos últimos temporais. Vamos falar do movimento nas estradas nessa volta de feriado. Rodovias de Minas Gerais registraram acidentes graves e dois deles envolvendo ônibus de turismo. Na BR-040, em Elbanque da Câmara, cinco pessoas que estavam em um carro morreram após o veículo bater de frente com um ônibus. O coletivo transportava 28 passageiros do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. O motorista teria perdido o controle da direção nesta curva e invadiu a pista contrária. Chovia no momento do acidente. Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido. Na BR-135, próximo a Corinto, o motorista de um carro, identificado como Wagner Barbosa de Freitas, de 34 anos, morreu ao atingir um ônibus de turismo. Ele estava sozinho no veículo. Com a batida, o ônibus tombou na pista. Os dois motoristas do coletivo e cinco passageiros ficaram feridos, todos sem gravidade. As vítimas já receberam alta. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem que morreu no acidente não tinha habilitação para dirigir. Seis pessoas ficaram feridas em uma batida de frente entre dois carros na BR-352, no trecho de Pitangui. Este veículo seguia com seis pessoas de uma mesma família. Segundo os bombeiros, uma criança de dois anos, que estava no banco da frente, sem o cinto de segurança, foi arremessada pela janela. Ela está internada com traumatismo crâniano. Os ocupantes do outro carro não foram localizados. E uma família do Rio de Janeiro viveu momentos de angústia. Uma menina de nove anos foi baleada enquanto brincava numa pracinha na zona oeste da cidade. Estas imagens são de Manuela, de nove anos, estreando os patins que ganhou de Natal, em uma praça de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Pouco depois da gravação, por volta das 11 horas da noite, os pais e a avó que acompanhavam a menina ouviram um barulho e levaram um susto. Comemos, lanchamos, e aí às 11 ela falou assim, ah, eu já andei bastante, minhas pernas estão doendo, vamos embora. E aí eu falei, vamos, eu vou chamar a vovó, que é minha mãe que estava com a gente no passeio. Aí, nesse momento, eu vi o meu esposo, o pai dela, correndo com ela no colo para dentro do carro, achei que ela tinha ferido a perninha. Aí eu cheguei até o carro, ela falou assim, mamãe, tem uma coisa no meu braço. Aí eu, o que foi, filho? É um bicho? Aí quando eu tirei o cabelo dela, tinha muito sangue. Aí eu falei assim, meu Deus, vamos para o hospital agora. Aí ela falou, mamãe, acho que eu vou desmaiar. No hospital, os médicos confirmaram que Manuela havia sido atingida no ombro por um tiro. Apesar do ferimento, a menina não corre o risco de morrer. Ela deve passar por uma cirurgia para remover a bala. O estado de saúde da Manuela é estável, mas segundo os pais, ela ficou traumatizada e já disse que não quer mais voltar à pracinha. A polícia civil disse que está buscando imagens de câmeras de segurança para identificar de onde partiu o tiro que atingiu a criança. Do hospital, o pai tranquilizou a família e mostrou que em breve ela vai poder voltar a brincar. Estou aqui com o Manu, ó. Dá um oi, filha. Oi. Eu estou bem melhor. Ela está bem melhor agora. Força, Manu. O corpo da menina de quatro anos, que morreu ao ser atingida por uma bombinha em Barretos, no interior de São Paulo, foi velado hoje. O enterro será amanhã, no Pará. Esse caso aconteceu sábado à tarde e uma câmera de vigilância gravou as imagens que terminaram em tragédia. O grupo de adolescentes se diverte na rua. Um deles acende a bombinha e arremessa com força. Em seguida, todos saem do alcance da câmera, mas vão retornando aos poucos. Ao fundo, uma mulher abre o portão da casa onde o artefato caiu. Desesperada, ela grita e reclama com os jovens. Depois, se aproxima correndo. Um homem deixa a casa com a criança no colo, já desacordada. A movimentação na rua aumenta. A correria e a gritaria chamam a atenção de muita gente. Os jovens chegam a discutir entre eles. O rapaz que atirou a bombinha reaparece e vai até a casa da menina. Ele entra, observa o que havia ocorrido, retorna e vai embora. Aila Manuela, de quatro anos, estava dormindo quando foi atingida. Ela foi socorrida com vários ferimentos no rosto, porém, não resistiu e morreu na madrugada de domingo. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar. O rapaz que atirou o artefato já foi identificado e deve responder por ato infracional. A casa dele foi incendiada por pessoas que ficaram revoltadas. O suspeito não foi mais visto na região. Em Americana, também no interior de São Paulo, uma mulher foi vítima de um assaltante vestido de carteiro. Ele estava passando pelo local, viu a dona de casa no quintal e fingiu que tinha uma encomenda para ela. A moça abre o portão automático. Ele já entra com o revólver na mão e empurra a mulher para o fundo do quintal. Segundos depois, o comparsa dele aparece. O homem tenta fechar o portão, mas desiste e também invade a residência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o caso não foi registrado na delegacia local. O jogador Ramon, que atua pelo Flamengo, foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, no caso do atropelamento do ciclista Jônatas Davido Santos. O acidente aconteceu no dia 4 de dezembro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, a imprudência do jogador e do ciclista foi determinante para a morte da vítima. Ramon dirigia acima da velocidade permitida e Jônatas cruzava uma via de grande movimento em local proibido. O inquérito final foi encaminhado ao Ministério Público. Agora o esporte sem esportividade. Jogadores de futebol e casos de indisciplina. 2021 não foi fácil para alguns atletas. Epa, tem coisa errada nessa publicação aí. Raul Asensio estava dirigindo em alta velocidade com um copo na mão e gravando o vídeo com a outra. E isso deu um reboliço. Os diretores do Alcoron, o clube espanhol da segunda divisão, não gostaram. E publicaram nas redes sociais uma nota de repúdio avisando que rescindiram o contrato do atleta. Esse só foi mais um dos casos de indisciplina de 2021. Ao longo do ano, muitos exageraram. E as penas ao redor do mundo variaram entre demissões, multas, perda de jogos e até cadeia. A mais fatídica foi a agressão do meia William Ribeiro, do São Paulo do Rio Grande do Sul, ao árbitro Rodrigo Crivellaro. O juiz ficou desacordado e aumentou o desespero na família. A gente ficou apavorado porque foi muito forte. O chute foi muito forte, a agressão. O árbitro foi para o hospital. Estou bem, estou tranquilo, nada de gravidade. E o atleta preso e indiciado por tentativa de homicídio. Outro que tem problemas com a justiça é Benzema. Em novembro deste ano, o tribunal de Versailles, na França, condenou o atacante a um ano de prisão com suspensão condicional. Ou seja, não será preso neste momento apenas em caso de reincidência. Ele ainda teve de pagar uma multa de 470 mil reais. O jogador foi denunciado por chantagear o companheiro de seleção, Mathieu Valbuena, ao tentar convencer o meia do Olympiacos a pagar uma quantia para uma pessoa, para não ter um vídeo íntimo exposto publicado. O zagueiro Arboleda do São Paulo foi multado neste ano pelo clube por ser flagrado numa festa clandestina em plena pandemia pela segunda vez. Por falar em clandestino, o Gabigol passou a maior vergonha quando foi flagrado pela polícia num cassino. E alegou que foi só para comer um sanduíche, é mole? O jogador foi condenado pela justiça a pagar 110 mil reais ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Patrick de Paula do Palmeiras também foi multado, ao ser flagrado saindo da balada em pleno período de isolamento. Inclusive, ele foi quase agredido pela torcida. Como se não bastasse, pouco tempo depois, o Lucas Lima fez a mesma coisa. E também quase foi agredido pelos torcedores. E foi embora mesmo. O Palmeiras, em nota, disse que tomaria providências. Coincidência ou não, ele foi emprestado à Fortaleza. Jô também foi num resort com meio atero durante a restrição e multado pelo clube. É, gente, os caras passaram da linha. Vamos ver se para 2022 eles aprenderam a lição, né? O corpo do craque Dorval, ex-companheiro de Pelé, no esquadrão santista que conquistou o mundo na década de 60, foi velado e enterrado hoje em Santos, no litoral paulista. O ex-ponta-direita morreu ontem, aos 86 anos de idade. De acordo com uma sobrinha, Dorval estava internado na casa de saúde da cidade com um quadro complicado de tosse. O clube decretou sete dias de luto em homenagem ao ídolo. Você sabia que dezembro é historicamente o mês em que mais animais são abandonados? Esse fato é um reflexo das festas de fim de ano e do período de férias. É que muita gente não sabe o que fazer com os animais nessa época. Agora, importante você saber e até compartilhar, abandonar animais de estimação é crime e o agressor pode ser preso. Assim que a Carmen abre a porta, lá vem eles. São 55 animais que ela resgatou das ruas. Já são 25 anos cuidando dos pets. A maioria vai ficar no abrigo até o fim da vida. São cães doentes, já idosos, muitas vezes descartados na adoção. Na pandemia, os casos de abandono aumentaram e os abrigos estão lotados. Agora, estamos em outra época muito preocupante para os protetores. Eu já peguei animais abandonados de final de ano, que você olhava no olhar deles e eu falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. O corpo físico a gente cura, a alma não. E as pessoas acham que os animais não têm sentimento. E final de ano, para protetor de animais, é o caos. Um levantamento da ONG Ampara Animal mostra que o abandono aumentou entre 60% e 70% entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. Neste outro abrigo, em Mairiporã, na Grande São Paulo, vivem 380 animais. Aqui tem cães, gatos, cabras, cavalos, mulas, jumentos e outras espécies. O gasto mensal para manter o local é de 40 mil reais. A Natasha, com essa mania de ruminar, nos dá boas-vindas. Alegria que não se via antes. Aqui na chácara, cada animal tem uma história de abandono e sofrimento, principalmente maus tratos. É o caso da Bia ali, ó. Ela tem mais ou menos 7 anos e há 4 anos foi encontrada, abandonada dentro de um sítio, passando fome. E não faltam beijos e carinhos. Isso porque a Daura protege esses animais já tem 18 anos e trata os bichos como membros da família. É a família da gente, né? Tantos animais, os humanos, a minha família de humano está toda aqui e a gente vive com eles aqui, 24 horas por dia. E é sempre bom lembrar, abandonar pets é um crime previsto em lei federal. A pena é de até 5 anos de detenção. O abandono é cruel, não só pelos motivos óbvios, por passar fome, sede, frio e afetar a saúde física desse animal, mas também por afetar a sua saúde mental. Esses animais, eles ficam traumatizados e muitas vezes desenvolvem o que nós chamamos de síndrome do abandono. A síndrome do abandono é um quadro onde esses animais entram em um sofrimento intenso simplesmente por ficar sozinho, por mais que seja por um período curto de tempo. O primeiro dia útil após o Natal é considerado o dia internacional da troca de presentes. Às vezes não bate o tamanho, né? Para muitas lojas é também uma oportunidade de ganhar clientes e aumentar as vendas. A promoção é a estratégia dessa loja numa tradicional rua de comércio de São Paulo. O preço das camisetas caiu de R$ 29,99 para R$ 20,00. Os jeans com etiqueta azul agora custam R$ 60,00. O cliente que vier trocar o presente, que não serviu ou não agradou, geralmente volta para casa com mais alguma peça. A gente tem esse jogo de situ porque a gente conhece muito bem o pessoal que vem comprar, que tem aquela indecisão porque eu não sei se vai dar certo, porque a pessoa até nessa quarentena era magrinha, agora engordou. Então a gente mesmo fala para ele, pode levar, se não der a gente troca. A Renata veio trocar as bermudas que não serviram para o marido. E olha lá, já comprou umas blusinhas para ela. Veio trocar duas e está levando quantas além das duas trocas? Três peças. Está fazendo um bom negócio? Estou, estou sim. É bom ficar atento às regras, como prazo, etiquetas e nota fiscal. Já o Código de Defesa do Consumidor garante a troca no caso de defeitos ou nas compras pela internet. A empresa tem até 30 dias para trocar o produto ou fazer o reembolso do valor integral. Outra oportunidade de troca que o consumidor tem ocorre sempre que o fornecedor, no anúncio daquele produto, diz que ele pode trocar em razão do tamanho, em razão da cor, se a pessoa que foi destinatária do presente não gostar de alguma característica ou qualidade do produto. Nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. Apesar de hoje ser considerado o dia internacional da troca de presente, esta loja num shopping da capital estava vazia. Os clientes anteciparam a data. O prazo é 30 dias, mas eu acredito que por conta das confraternizações de empresa, amigo secreto, acabou se antecipando algumas trocas sim. Vamos ver como foi o dia de trocas lá em Minas Gerais. Neste shopping na zona sul de Belo Horizonte, o vai e vem de clientes foi acima da média para uma segunda-feira. A gente dá o presente e a pessoa fica à vontade para trocar e adequar. Hoje, a maioria dos consumidores entrou nas lojas para as tradicionais trocas, principalmente por causa da cor ou do tamanho. Ficou pequeno, mas é bom que a gente pode trocar, né? Pelo menos isso. Tudo certo, a troca foi super tranquila. Graças a Deus, troquei tudo. Para conseguir o modelo que deseja, o consumidor precisa ficar atento às regras. Sem a etiqueta, nada feito. Eu fui trocar, fui super bem atendida pela loja, pelo vendedor, só que a etiqueta estava rasgada. Então ele não trocou por isso. Não conseguiu trocar? Não. Então vou ter que dar de presente para alguém mais magrinho e mais baixo. Para os lojistas, o dia da troca é sinônimo de grandes oportunidades de vendas. Em muitos casos, os clientes se interessam por outros produtos e acabam comprando mais. Mas nem todo mundo tem disposição para encarar as lojas cheias novamente logo depois do Natal. Nunca tem o tamanho que a gente quer, né? Aí você enfrenta aquela fila, né? Confusão. Eu geralmente troco bem depois do Réveillon, por exemplo. Espera mais um pouquinho. Eu espero. E hoje foi dia de colocar a barba de molho. Jeito de falar, é claro. É que no Rio de Janeiro, Papai Noel se reuniram em um tradicional encontro para parar ou cortar a barba e se despedir do personagem, o bom velhinho. Se despedir do Natal. O Natal já passou, mas ainda tem Papai Noel por aí. A diferença são as roupas. A maioria preferiu modelos bem mais confortáveis. Hoje o Papai Noel está tranquilão, né? Sem aquela roupa, aquele figurino, né? Vamos falar assim, né? O passeio dessa turma é sempre um sucesso. Vem meus sapatinhos na janela do quintal, Papai Noel deixou meu presente de Natal. Os adultos entram no clima. A figura do Papai Noel é linda, né? Traz a nossa infância, né? As crianças, então, nem se fala. Foi muito legal, eu adoro Papai Noel. Miguel, de um mês, ganhou até colo. Eu cresci com isso, os meus pais me ensinaram isso. Então eu quero passar isso para os meus filhos, acreditar em Papai Noel, que Papai Noel existe. Uma imagem que a mãe vai guardar para sempre. Se o momento é de confraternização, os Noéis do Rio têm uma tradição. Há 15 anos, eles se reúnem para um almoço. Afinal de contas, depois de dias tão cansativos e cheios de trabalho, Papai Noel também precisa repor as energias. Por isso, no cardápio, macarronada. Preocupado é botar bastante carboidrato para dentro, que é para me recompor. Apetite não falta por aqui. A gente, quando está trabalhando, às vezes não dá tempo nem de comer, tem que comer sanduíche, essas coisas. Então aqui agora é para isso, é para repor esses carboidratos. Nesta brincadeira, só Papai Noel participa. Cortar a barba do companheiro vira uma diversão. Quando você cai em maio, o bom velhinho deixa a barba voltar, não tem problema não. Enfim, eles estão de férias. E nada mal trocar o trenó por uma caminhonete para curtir o descanso. Feliz ano novo também. Rede TV News fica por aqui. Até amanhã. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho